Música Estamos reunidos para celebrar a união de Rita e João. Rita, você aceita João como seu legítimo esposo? Sim, seu padre. João, você aceita Rita como sua legítima esposa? Sim, seu padre. Eu aceito. Meu amor, prometo te fazer feliz. Eu também, meu amor. Que um beijo serve o amor dos dois. Viva os olhos! Viva! Viva! Meu amor, prometo uma noite de São João. Você já se enxergou e conquistou meu coração. Nesse jeito bem simples, vez por ti eu me canta. Hoje eu sei que do seu lado é o seu João feliz. Eu vou dançar. Eu vou te amar pra sempre, vou te amar eternamente. Mas se o tempo que passar, eu prometo em te amar. Eu vou te amar pra sempre, vou te amar eternamente. Mas se o tempo que passar, eu prometo em te amar. Eu vou te amar. Amém. Amém. Amém.